Boa tarde, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vou dar início aqui à correção da atividade da aula anterior. Então, peguem um lápis, peguem caneta, peguem borracha e vamos fazer essa correção. Então, vamos lá. A atividade anterior tratava-se de volume de alguns prismas. No caso aqui, o cubo e o paralelepípedo. Então, vamos trabalhar inicialmente esses dois prismas. Então, primeiramente, o que é o cubo? O cubo é o mais simples dos prismas. Ele é um prisma quadrangular, retangular. Então, quando eu for falar de prisma quadrangular, você já pode ligar logo ao cubo, certo? Cujas faces são quadrados congruentes. Todas essas faces aqui são quadrados. Por isso, qualquer de suas faces pode ser construída como base. Então, olha aqui, eu posso dizer que isso aqui é uma base. Aqui eu posso dizer que essa é uma base. É uma base. Então, o cubo, ele é formado por seis bases, certo? Seis bases congruentes. Já que são os quadrados, tem as mesmas medidas, esses quadrados, eles são congruentes. Cada lado aqui desse cubo é chamado de aresta. É chamado de aresta. E nesse caso aqui, eu estou chamando a aresta de A. Então, A é a medida de cada uma dessas arestas aqui. Como a gente está estudando volume, como é que eu calculo o volume de um cubo? Então, quando se trata de cubo, para se calcular o volume do cubo, o que você vai fazer? Vai ser a aresta ao cubo. Por isso aqui, não é cubo? Então, aqui, a aresta vai estar ao cubo. Então, é aqui para você calcular o volume do cubo. No paralelepípedo. O paralelepípedo retângulo é um prisma quadrangular. Suas faces são duas a duas congruentes. O que isso quer dizer? Ó, essa face aqui de cima, ela é congruente à face de baixo. Essa face aqui, ó, é congruente com a sua face aqui, ó, da frente. E essa aqui, ó, de trás, é congruente com essa face de frente. Então, as faces opostas, elas são congruentes. Eu tenho o quê aqui no prisma? Aqui ficou cortado, né? Eu tenho as dimensões A, B e C. Do mesmo jeito aqui, ó, cada um desses lados aqui do prisma é chamado de aresta, certo? Do paralelepípedo, desculpa, é chamado de aresta. E como as arestas, elas aqui possuem medidas diferentes, diferentemente do cubo, que tem as medidas iguais, no paralelepípedo, as arestas têm as medidas diferentes. Eu digo que essa aresta tem a medida A, que é o comprimento. Aqui, a largura, que eu tô chamando aqui de C, e a altura, eu estou chamando de B. Então, eu tenho comprimento, altura e largura. Essas são as dimensões do paralelepípedo. Então, olha aqui, ó, suas 12 arestas são 4 a 4 congruentes. Essa aresta é congruente a essa, que é congruente a essa, que é congruente a essa. Olha aqui, ó, esse retângulo não é congruente a esse retângulo. Os lados, lembra de uma propriedade do retângulo, que os lados paralelos, eles são congruentes? Então, olha aqui, ó, se esse retângulo é congruente a esse, então esse lado, esse e esse e esse, eles são congruentes. Assim como esse, esse, esse e esse lado também são congruentes, ok? Bem, as medidas dessas arestas são as dimensões do paralelepípedo. Mas como é que eu calculo o volume de um paralelepípedo? O volume de um paralelepípedo é o produto das dimensões, ou seja, A vezes B vezes C. Olha aqui alguns exemplos. O primeiro, calcule o volume de um cubo que tem a aresta, que tem 10 centímetros de aresta. Então, aqui eu tenho o cubo, para você calcular o volume vai ser o quê? A ao cubo, a aresta ao cubo. Mas qual é a medida da aresta? 10, então 10 ao cubo. Quanto é que é 10 ao cubo? 1.000. Então, o volume é 1.000 centímetros ao cubo. Desculpa aqui que está ao quadrado, mas é ao cubo. Na segunda questão, o comprimento, a largura e a altura do paralelepípedo reto retângulo, representado abaixo, são 12, 3 e 4 centímetros, respectivamente. Calcule o seu volume. Para você calcular o volume de um paralelepípedo, é o produto das suas dimensões. A vezes B vezes C. As dimensões aqui, 12 vezes 3 vezes 4, que dá 144 centímetros ao cubo. Então, quando falar de volume do cubo, é a aresta ao cubo. Quando falar de volume de paralelepípedo, é as dimensões, é o produto das suas dimensões. Vamos agora para o exercício. Uma caixa de fósforo tem a forma de um paralelepípedo retângulo, de dimensões 4 centímetros, 3 centímetros e 2 centímetros. Na caixa, há em média 40 palitos. Aqui ficou meio perdida essa questão, então podem eliminar essa partezinha aqui, certo? Aqui está dizendo que a caixa... Isso aqui, você pode cortar, tá bom? Da questão. Eu quero saber qual é o volume dessa caixa de fósforo. Então, aqui, ó, eu tenho uma caixa de fósforo, cujas dimensões são 4 centímetros, eu estou dizendo que o comprimento é 4 centímetros, 2 centímetros e 3 centímetros. São essas as dimensões. E aí eu quero saber qual é o volume desse paralelepípedo. O volume é o produto das dimensões, certo? Quais são as dimensões? 4, 2 e 3. Então, 4 vezes 2, vezes 3. 4 vezes 2, vezes 3 é 24. Então, o volume aqui é 24 centímetros ao cubo. Segunda questão. Em uma piscina retangular com 10 metros de comprimento e 5 metros de largura, o proprietário pretende enchê-la até que chegue a 2,5 metros de profundidade. Qual será o volume da água necessária para isso? E quanto ele pagará para a fornecedora de água, sabendo que 1 metro cúbico de água custa 3 reais? Então, primeiramente, a gente vai calcular o volume de água necessária. Eu tenho o quê? Uma piscina retangular, 10 metros de comprimento, 5 metros de largura, né? 5 metros de largura e 2,5 de profundidade, certo? Ou seja, a altura aqui, ó, da água. Então, eu quero saber qual é o volume dessa água, né? Você, para calcular o volume, vai ser o quê? O produto das dimensões. 10 vezes 5 vezes 2,5. 2,5. Que dá quanto? 125 metros cúbicos. Ele também quer saber quanto vai pagar para a fornecedora de água, sabendo que 1 metro cúbico de água custa 3 reais. 1 metro cúbico custa 3 reais. Então, 125 metros cúbicos vai custar quanto? 125 vezes 3, que é 375. Então, ele vai pagar para a fornecedora de água 375 reais. 3,5 metros cúbicos. Terceira questão. A garagem subterrânea de um edifício tem 18 boxes retangulares. Cada um com 4 metros de largura e 5 metros de comprimento. O piso da garagem é de concreto e tem 20 centímetros de espessura. Calcule o volume de concreto em metros cúbicos utilizado para o piso da garagem. Vamos analisar o seguinte. Eu tenho boxes retangulares com 4 metros de largura, 5 metros de comprimento. E ele tem 20 centímetros de espessura. Então, aqui eu vou ter, na verdade, um paralelepípedo. Só que eu quero o quê? O volume em metros cúbicos. Se você for observar, a largura está em metros, o comprimento está em metros, mas a espessura está em centímetros. Então, o primeiro passo é transformar centímetros em metros. Vai ser o quê? 20 centímetros, eu tenho 0,2 metros. Como se trata de um paralelepípedo, é o produto das dimensões. Que é o quê? 4 vezes 5 vezes 0,2. Que é quanto isso aqui? 4. Então, o volume aqui é 4 metros ao cubo. Uma caixa de papelão será fabricada por uma indústria com as seguintes medidas. 40 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 15 centímetros de altura. Essa caixa irá armazenar doces na forma de um prisma com dimensões medindo 8 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura e 3 centímetros de altura. Qual é o número de doces necessários para o preenchimento total da caixa fabricada? Então, vamos primeiramente calcular o volume dessa caixa de papelão. Calcular o volume, é você o quê? A caixa de papelão, ela tem as seguintes medidas, 40, 20 e 15, ou seja, se trata de um paralelepípedo. Se você ver uma figura, não precisa necessariamente estar dizendo que é paralelepípedo. Uma caixa de papelão, vocês podem observar, uma caixa de papelão, ela tem o quê? O formato de paralelepípedo. Se as dimensões, elas são diferentes, se as dimensões fossem iguais, eu iria dizer que era um cubo. Mas aqui, como está dizendo que as dimensões, elas são diferentes, eu tenho o quê? Um paralelepípedo. E o que você vai fazer? O produto dessas dimensões, 40 vezes 20 vezes 15, que vai ser? 12 mil. Então, o volume dessa caixa de papelão é 12 mil centímetros ao cubo. Depois que você calcula o volume dessa caixa de papelão, vamos calcular o volume dos doces, de cada um dos doces. Certo? De cada um dos doces. E aí, você vai calcular da mesma forma. O volume é o quê? O produto das dimensões, 8 vezes 5 vezes 3. Que é 120 centímetros ao cubo. Para você saber o total de doces necessários, você vai pegar o volume da caixa e dividir pelo volume da forma dos doces. Então, vai ser o quê? 12 mil dividido por 120, que vai ser igual a 100. Então, o número de doces necessários para o preenchimento é 100. Quinta questão. A embalagem abaixo tem a forma de um cubo, cuja aresta mede 30 centímetros. Se Joaquim pretende encher essa embalagem com bombons, qual será o volume de bombons utilizado? Ou seja, qual é o volume dessa caixa, desse cubo, né? Dessa embalagem. Vai ser o quê? O volume de um cubo é a aresta ao cubo. E qual é a aresta aqui desse cubo? 30. Então, o volume vai ser 30 ao cubo. E quanto é que é 30 ao cubo? 27 mil. Então, o volume aqui é 27 mil centímetros ao cubo. Sexta questão. Um chocolate tem a forma de um paralelepípedo, como mostra a figura abaixo. Amanda comeu três barras desse chocolate. Sendo assim, ingeriu um volume correspondente a quantos centímetros cúbicos? Eu tenho aqui, ó, uma barra de chocolate. Vamos medir primeiramente o volume dessa uma barra de chocolate. O volume é o produto das dimensões. 2 vezes 10 vezes 3, que é igual a 60. Só que aqui é só de uma barra. Ela comeu três barras de chocolate. Então, vai ser o quê? 60 vezes 3. E quanto é 60 vezes 3? 180. Então, o volume que ela consumiu das barras de chocolate foi de 180 centímetros ao cubo. Bem, aqui fica a correção da atividade. Eu espero que vocês tenham compreendido essa parte de volume de cubo e de paralelepípedo, que são prismas especiais, certo? Por que é chamado de prismas especiais? Porque existe uma fórmula específica para eles. Não é uma fórmula geral. Você pode, sim, usar a fórmula geral para calcular o volume desses prismas. Mas, facilita vocês memorizarem essas fórmulas específicas para eles. O volume do cubo e do paralelepípedo tem fórmulas específicas. Ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar comigo. Tenham todas uma boa tarde. Olá, gente.